A gente muda de assunto, hoje é segunda-feira, dia da coluna com o Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa. E hoje ele destaca o Dia Mundial do Café, que será comemorado no final da semana, e a nossa produção brasileira. Olha só! Olá! Esta semana, mais precisamente no dia 14 de abril, festejamos uma cultura fundamental na história do nosso país. Dia 14 é o Dia Mundial, o Dia Internacional do Café. E as previsões para o café este ano no Brasil são boas. Segundo a Conab, deveremos colher aí uma safra perto de 55 milhões de sacas. É uma colheita boa, recuperando um pouco de anos difíceis. O fenômeno de laninha causou seca e isso prejudicou a produção de café no Brasil. Reduziu até as nossas exportações. Ano passado, exportamos cerca de 40 milhões de sacas de café. Um terço, praticamente, do mercado mundial de café é o Brasil quem garante, porque é o maior produtor mundial. Mas apesar da redução no volume exportado, o preço andou muito alto. E isso ajudou. O país recebeu, em troca dessa exportação, captou 9,2 bilhões de dólares. Um aumento de mais de 40% comparado com 2021. E esse ano a safra vem bem e a exportação também, certamente. O Brasil tem cerca de 2,3 milhões de hectares de cafeiros. Em produção mesmo, 1,9. E o resto, informação. Há muito a se dizer sobre o café. O quanto ele é bom para a saúde, para a cultura, para a economia, o quanto ele emprega de mão de obra, o quanto ele é feito de pequenos agricultores, o quanto ele preserva do meio ambiente. Mas talvez possamos dizer aqui uma frase tão interessante que a gente ouve quando chega nas casas, numa fazenda ou até no trabalho. Essa frase é famosa. Aceita um cafezinho? 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 Legenda Adriana Zanotto